Dívidas bilionárias, renúncia coletiva de executivos e um pedido de recuperação judicial. Afinal, o que aconteceu com o AgroGalax para chegar até essa situação? A gente sabe que a empresa e o setor de insumos no Brasil está convivendo com problemas graves, como o comportamento mais cauteloso do produtor, a relação de troca entre grãos e preços de insumos, um clima adverso que tem prejudicado toda a cadeia do agronegócio. E é essa a situação que o grupo AgroGalax informa com justificativa de ter chegado a um pedido de recuperação judicial depois de tantos prejuízos trimestrais. Mas o que foi o clímax do pedido de recuperação judicial foi um credor, o Banco ABC, que executou dívidas do AgroGalax, decidiu não renegociá-las e capturou 36 milhões dos caixos da empresa. Sem esse dinheiro, o AgroGalax não conseguiu pagar uma parcela de um CRA emitido em 2022, que tem um total de 500 milhões. Sem pagar essa parcela e cumprir com o que precisava, o pedido então de recuperação judicial veio com uma solução para tentar botar panos quentes e a empresa tentar se recuperar. Isso foi o que o E.O. Martins, novo senhor do AgroGalax, antigo diretor financeiro, explicou para a reportagem. Ele continua otimista, diz que não houve erros de estratégia e espera o deferimento da recuperação judicial que está sendo julgado no tribunal de Goiás, na cidade de Goiânia. Porém, o Banco Santander, que também é credor do AgroGalax, pediu um embargo desse processo lá em Goiânia porque justifica que ele deveria ser julgado no Foro de São Paulo. Enquanto isso não se define, o AgroGalax conseguiu se livrar de um pedido da juíza Goiânia de apresentar patrimônio e apresentar todos os bens dos sócios da empresa que estavam sob sigilo até então. A justificativa da Justiça de Goiás é que isso poderia dar uma transparência aos credores do AgroGalax com quem a empresa tem uma dívida estimada em quase 4 bilhões de reais. Essa dívida não foi confirmada pela empresa, mas analistas de mercado, fontes consultadas pela reportagem apuraram que ela pode até ultrapassar esse valor de 4 bilhões. A gente continua investigando, falando com as diversas partes envolvidas no processo e o AgroGalax ganha um fôlego com esse embargo do Santander. E para você ler toda essa cronologia da primeira recuperação judicial do agronegócio de 2024, é só acessar o nosso site www.globorural.com.br ou ler no Valor Econômico. e para você ler também o nosso site www.globorural.com.br ou ler no Valor Econômico.